Música E agora a gente chega aqui na Divino Design da Dom Pedro II Pra ver as novidades de outono que já chegaram aqui na Divino E hoje vamos falar dos sofás Que é uma das férias que cai É, eu acho que aonde a gente recebe, aonde a gente descansa, né? Geralmente quando a gente recebe pessoas as quais a gente quer ver Então aonde a gente se reúne? É onde a gente tenta fazer televisão É na sala de estar E nós recebemos, Cami, a coleção completa da Casa de Pedra agora, já 2017 Que está em espantilha Assim, ó, Design da Dom Pedro II Conforto É maravilhoso, não é? O toque do tecido e os meninos disseram Que esse é um tecido que imita linho E o que é encantado? É, o Wagner acho que pode explicar melhor O Wagner é do campo da moda Ah, sim, é, os tecidos, todos eles que vieram agora Eles têm essa cara do linho, né? Tem esse toque mais abeludado O que é bacana, todos eles têm uma fibra sintética junto Então ele não vai desgastar com o tempo, né? Porque quando ele é 5% fibra natural Por ser uma fibra natural Pode acontecer alguma coisa no meio do caminho Não, e também pode puxar fio, não é? Claro, claro O fio sintético, ele é mais unido Então logo, ele tem uma durabilidade maior O toque é mais macio E se tu olha, né? Carbondizante, as pessoas chegam aqui na loja e perguntam O fio sintético é linho E aí a gente pensa pra tocar As pessoas ficam encantadas, né? Na verdade, ele é um tecido Como o Wagner falou Com fibra natural e fibra sintética Mas imita perfeitamente Ele é muito mais barato que o linho Então como a gente é Como a gente tá nessa vibe natural, né? Dos linhos, dos toques mais com algodão Voltaram muitos tecidos mais esponados, claros Que a gente chama a vibe mais natural mesmo Esses tecidos vieram com preços excelentes Porque assim, o linho, ele é um tecido de classe Claro Mais elevado Esses tecidos que vieram importados, Carbondizante Tem diversas cores Tem os tons de cinza, bege, marrom Marrom, são lindos, né? E deixa o estofado, eu acho, muito arrequentado, né? Eu tô encantada, assim, tô apaixonada É lindo, né? Apaixonada, pela cor e pelo modelo É, e assim, né? O linho, se tu faz isso aqui Ele vai amassar Esse tecido, ele é assim, olha aqui, ó Ele não amassa em nada E diz que coisa, quantos tempo tu tem no meu Por causa de pedra? Claro que tu tem Desde que tu ouviu o rosto Seis anos? Ele tá novo, né? É novo Bom, pessoal Dá cinco anos de garantia Para um estofado Você ainda é garantia? É um estofado de muita qualidade Eu sempre digo para os clientes, assim Estofado não se muda todo dia Estofado é uma das peças principais da casa Olhem com carinho Olhem o preço Porque, ai, eu vi uma promoção É um sofá que dura seis meses, muitas vezes, né? Que a caixa é com papelão Caixa não é com madeira Sofá casa de pedra per cinta Sofá com mola, boné Então, aquela mesma mola do colchão Por isso é que tem esse conforto Além do que, cara É uma indústria nacional Situada no Rio Grande do Sul Com mais de 40 anos Se dá alguma assistência O cliente sabe aonde recorrer Vem até a loja E a loja tem todo esse respaldo Por exemplo, a gente vem de casa de pedra Com a maior tranquilidade Preço As pessoas pensam, ai, casa de pedra É caríssimo Gente, não É caro É um custo-benefício Que vale muito a pena Nós temos sofá Casa de pedra Retrátil a partir de 2.700 Com rebate de cabeça Sofá com 2 metros Bipartido Então, que sobe em elevador Não precisa fazer Estabilizamento Então, isso Vale muito a pena Além do que são mais de 300 Tecidos E entrega a varinha Entre 15 dias E quem nos conhece sabe Se nós temos em casa Você gostou do estofado Amanhã a gente entrega É, isso é maravilhoso Os clientes da Vigilo gostam muito Eles dizem Ai meu Deus, eu quero dar uma festa É pra ontem É pra ontem Então, amanhã Esse estofado é lá Até porque O nosso produto No showroom Durante cerca de 10 dias Então, é muito legal Isso A gente não fica assim Ah, tem uma peça Eu tenho que guardar Não Gostou do estofado Já A gente entrega Porque a Casa de Pedra Estufa é nossa parceira Daqui uma semana Eu sei que eu já estou Com um sofá aqui Ou entregando Para o cliente E é por isso Que a gente ama Adivino Design Adivino Design Que tem esses estofados E tem muito mais Pra casa da gente Sim Tem uma casa praticamente completa Só não tem a cama É Mas já temos as cabeceiras Essa é a novidade Que nós vamos mostrar Acho que daqui Uns dois programas Cabeceiras lindíssimas Estofadas em Capiton D Mais de 20 modelos Lindíssimas E vem outras novidades por aí Que os meninos estão me contando Vocês encontram duas De Fino Design Uma na Anitta Garibaldi Número 99 Uma loja linda Que é a que mora Do coração da gente Porque foi a primeira E outra aqui Na Dom Pedro II Em frente Eu faço tanto Super fácil de achar Com estacionamento Uma loja super ampla Acho que todo mundo aqui É uma loja super ampla